Bom, o que que tá acontecendo aqui em OSHP Maximum, tá? Nós estávamos, ponto intermediário aqui em 61.8, então acredito sim que o ativo tende a buscar 78.6, pra mim aqui vai ser mais tenso, tá? Essa região aqui dos 19.30 vai ser mais tenso. Mercado, como já vínhamos olhando, né? Ele precisava de duas etapas de correção, segunda etapa, notem que eu tinha divergência aqui pelo meu indicador, muita divergência, tá? Que dava espaço pra uma correção. Então, MY vem corrigindo, acredito que essa correção, ela tende a acontecer até esse patamar aqui de R$14,60, e por aqui vale a pena voltar a ligar o nosso indicador de tendência pra que busquemos uma oportunidade pra ir lá em cima novamente, tá? Notem que o último gatilho operacional, apesar de ter andado o mercado, ele devolveu e ele fechou aqui com uma pequena correção. Eu já vinha conversando com vocês, eu acho que, poxa, pra olhar a simetria, né? Pô, vale a pena buscar ali os 21.30, tá? Pra olhar ali uma boa simetria, pô, 21.30 tá de bom tamanho, eu acredito aí que tu tem uma relação de 10 pra 1 na operação, né? Mesmo quando tu toma stop, tu não tem aí grandes impactos financeiros na conta como um todo, é algo totalmente saudável, e quando o mercado mudar de patamar, de fato, né, você vai ter ali todo o benefício do crescimento, tá bom? Então, me serve aqui essa análise em MY, em OSHP Maxim, tá? Vale bastante a pena ficar de olho aqui, porque, de fato, né, em algum momento nós vamos voltar a ter tendência, e a tendência é pra buscar aqui os 21.30, beleza?